O que é o coletor de chumbinho magnético? Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês um coletor de chumbinho magnético, ou seja, um alvo que coleta o chumbinho que você atira. Porém, tem o seguinte, esse tipo de alvo aqui é indicado apenas para carabinas leves, ou seja, carabinas de baixa potência, de média para cima já danifica o alvo, então já fique ciente disso. São dois carneirinhos, quando você atira em um carneirinho, ele vai bater e fica lá embaixo. Se atira em um outro, bate e fica lá embaixo. Se atira no centro, ele solta porque o magnético volta tudo ao normal e assim você vai atirando sucessivamente. Tem engatos atrás aqui, fuz para você instalar em uma parede ou coisa parecida, onde você desejar. Se você vai atirar com uma carabina de alta potência nele, que eu não indico para isso, coloque bem longe, porque com certeza vai dar eficácia se você atirar perto. É muito interessante esse alvo aqui. Mais uma dica da CO2 Brasil para vocês aí pessoal. Muito obrigado, até a próxima. E aí Obrigado.